Salve galera do canal, tá? Antigo com vocês, aí é top demais. Isso aí galera, chegando aí, mais um vídeozão aí pra vocês. Já, se você não é inscrito, se inscreva aí, te ajuda aí, falta pouco aí pra gente chegar a 5K, beleza? Não esqueça também do sininho, tá bom? Que é muito importante pra gente, valeu? Hoje estamos aqui com o nosso Fuscão, ficou aqui dentro dele. Oxó, é isso aí galera, ligando o poçante aqui um pouquinho. E a carta, antigo com vocês. Tem uma lavada nele, tá sujo. Começando a chiviscar, ó. Nossa Brasília aí também. Nossa, 1.300 aí. Show de bola. Isso aí galera. O perfil tá meio fechado, começando a chiviscar. Vai dar lavada nele, mas vou passar só um pano, mas não vou filmar pra vocês aí não, mas... Dá uma mexida aqui na garagem. Essa brasa aí. Essa Brasília tá pro demais também. Tem que trocar essa correia da Brasília aí, eu já comprei, ó. R$19,00. R$19,00. É baratinho. Tem que trocar. Olha a lentinha ali. Vou ter que trocar. Vou ter que trocar. fazer algumas coisinha na Brasília aí. Os próximos vídeos a gente vai tá fazendo aí, se você quiser. tá legal. Tá legal, ó. Tô em bola. Galera, eu tô vendo pra tirar, comprar, comprar essa seta, tirar né, que ela veio com essa, não gosto não. E... Vou deixar só esses dois de milha. Esse amarelinho, entendeu? Tirar esse aqui. Vou ver se esse aqui fica legal na Brasília. Se ficar legal, vou botar na Brasília esses dois brancos aí grandão. Entendeu? Vou ver aí. Tô de bola. Mandar um salve aí pro... Pelé. Salve, Pelé. Show de bola, Pelé. Tamo junto. Nasceram lá o Pelé. Ah, isso aqui é lá do... Júlio Charado. Nós trouxemos lá de São Paulo. Desligar aqui o Fusco. Trouxemos lá do... Charado, chaveiro, maneiro. Adesivo também, ó. Adesivo Ana. Pô, top demais. Botei a mão na câmera. Coloquei o outro lá também do outro carro, nossa. O outro foi grandão. Então, galera. É... Semana que vem. Sem ser esse final de semana agora o outro. Vai ter... Um encontro, entendeu? Niterói. Aí, se Deus quiser vai dar tudo certo. Eu vou estar aí no cubo de Fusco. Vou de Fusco. Aí, trazer esse videozão aí pra vocês aí. Vai ser show. Vai uma galera danada aqui no YouTube aí. Uma galera boa nossa aí. Vai gente pra caramba. É... Só... Só os... Air College, né? Só refrigerada A mesmo. A capa... Eu até botei aí no meu story do... No... No... Como é que se fala? Na comunidade aqui do YouTube, né? Vocês de repente viram. Eu coloquei ontem. Aí tá lá na capa tá Fusca. Kombi. E a variante, né? E vai ser show. Só os antigos na pista aí. Vai ser próximo domingo o outro. Dia 16 de janeiro. Segundo domingo aí do ano. Beleza? Vai ser o primeiro evento aí. Nós vamos estar indo aí se Deus quiser. Vai ser um... Bastante... O videozão vai ser bom. Ser um conteúdo maneiro aí pra vocês aí. Beleza? Galera. Se você não é inscrito aí, ó. Nos ajuda se inscrevendo aí. Tá faltando aí 300 inscritos aí. Praticamente pra gente bater 5k. Daqui a pouco a gente chega lá. Hehe. Sem pressa, né? E é isso aí. É assim que a gente tem feito. E vamos continuar aí. Beleza? Eu vou ver, galera. Também pra dar um polimento no fusca. Entendeu? Vou ver quanto que tá. Vou ver se eu faço isso aí. Esse fusca aqui foi pintado, mas aí não... Não... Não foi dado um polimento nele, entendeu? Então tá precisando de um polimentozinho. Beleza? E aí eu vou trazendo os conteúdos aí pra vocês aí. Valeu? Um abração aí. Cara antigo com vocês. Curta, compartilha. E tamo junto demais. Valeu! E aí... Top demais, Pedrão. Top demais. Tá. Obrigado.